Fala galera, Guilherme Trindade chegando aqui, você está no canal RTF, o assunto escolhido para hoje é fortalecimento do pescoço, o terceiro vídeo da série, confere aí. Galera, para todo mundo que estava pedindo cupom de desconto, agora com parceria com a Máximo, você pode comprar todos os produtos do site deles com até 10% de desconto usando o cupom RTF10, RTF10 você consegue 10% de desconto sobre qualquer produto da Máximo. Galera, para fazer esses exercícios, você vai precisar de uma coisa muito simples que você tem nessa casa, tenho certeza, se você não tem, seu pai tem, alguém tem, se não vai lá no camelô e compra. Uma cinta, exatamente uma cinta de segurar as calças, uma cinta, uma cordinha qualquer, uma corda de varal e um peso, você pode pegar uma garrafa de 500ml, uma garrafa de 1 litro, até mesmo um saco de arroz, não acho saco de arroz não, porque o arroz está muito caro, pega um produtinho mais barato. Na situação aqui, eu vou usar um pezinho, uma anilha de 1kg e uma cinta aqui, porque por conveniência tenho aqui na academia, mas não precisa ser isso aqui. O interessante que vai fazer a diferença é você pegar a cinta, então você vai colocá-la na cabeça, tipo um menino maluquinho, muito doido. Coloca ela, essa cinta aqui é minha, e como eu sou magrinho, ela vai ficar bem injusta. Agora aqui, olha só, pega na fivela da cinta, pega aquele pezinho, engancha, olha que barbada. Então tá galera, vamos nos posicionar aqui, vamos nos posicionar, vamos nos posicionar. Eu vou apoiar meus cotovelos aqui na minha perna, vou deixar o peito estufadinho, postura bonitinha. E olha só, eu alongo e contraio, com calma, relaxo e contraio, sem muita velocidade. Não se preocupe em colocar muito peso aqui, tá pessoal? Não vai achar que no filme do Rocky ele usa 10kg. O filme do Rocky é o Rocky, né? Ele é todo. Então vamos lá, olha só, é capaz de até o peso ser cenográfico. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Show! Fiz a primeira execução, a primeira variável. Eu vou fazer normalmente isso aí em série de três, de dez ou doze repetições, tá? Não é muito peso, com bastante calma. Eu posso agora aqui, ó, jogar para o lado ou simplesmente fazer aqui. Eu vou deitar, pode ser na cama. Vou olhar para o lado aqui, ó. E, ó. Um. Girando. Dois. Três. Olha para o chão. Quatro. Olha para o teto. Olha para o chão. Olha para o teto. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Segura o peso. A mesma coisa, eu executo para o outro lado. Deito para o outro lado. Largo o peso. Olha para o chão. Olha para o teto. Eu tento manter a cabeça o mais reta possível, tá? Cuida para não baixar aqui e nem contrair e ela subir para cima. Então, baixa, alinha aqui, controla. Eu tenho um espelho aqui do outro lado, então facilita um pouquinho eu tentar manter alinhada. Então, giro. Giro. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Oito. Nove. Dez. Oito. Dez. Tranquilo. Conclui essa parte. Agora eu pego aqui. Também. Vou fazer em três séries para cada lado. Eu vou girar ele para o lado. Vou colocar ele de lado. Seguro com a mão. Me ajeito. Vou para a borda da onde eu estou apoiado. Vou deixar aqui, ó. Cair a cabeça. Cair. E vou puxar devagarinho. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Faça a mesma coisa para o outro lado. Quanto mais devagarinho, menos o peso vai ficar balançando. Fica mais alinhado. Você vai executar um pouquinho melhor. Um. Dois. Três. Dois. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dois. Onze. Doze. Então. Fiz. Três séries para cada lado de forma intercalada. Lado direito. Lado esquerdo. Lado direito. Lado esquerdo. Agora eu vou fazer a última variação. Vou colocar o peso virado para trás. Comecei. Um. Cuida para você não querer fazer esse movimento, tá? Porque aqui já estou trabalhando o abdômen. Então, só puxo. Trago o meu queixo no meu peito. E relaxo. Não chego a deitar aqui o pescoço de volta no apoio. Deixo ele o tempo todo em contração. Trabalho a amplitude do movimento. Retorno. Três. Quatro. Cinco. Sem pressa. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Segura o peso. E volta. Facinho, né, galera? Acho que é uma coisa muito simples e muita gente pode fazer. Não só o pessoal que luta. Pessoas que fazem outros tipos de atividade física. Ou simplesmente que acham que tem necessidade de fortalecer o pescoço. Beleza, galera? Hoje eu vou ficando por aqui. Não deixe de ficar em gostei e inscrever-se no canal. Compartilha esse vídeo com seus colegas de treino. Então, confere nesses vídeos aqui ao lado. São vídeos muito interessantes e podem agregar nos seus treinos. Hoje eu fico por aqui e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.